Música de introdução E aí galera, eu sou o Vídeo de Geração com mais um vídeo E hoje eu estou aqui com meus irmãos A Sofia do canal Sofia Santina E a Carol do canal Carol Santina E hoje a gente vai fazer um desafio de tiro ao alvo Com as nossas egg shots E a minha egg shot Essa aqui bem grandona Ela chama hidroturrican E o legal dela é que ela tem 4 biquinhos Que eles podem ser trocados E eles mudam o jato Tem alguns jatos que são 3, tem uns que são 1 E tem uns que são diferentes E isso é muito legal O da Sofia, qual é a sua? Tormenta A minha é a tempestade E o legal dela é que dá pra trocar esse daqui Por uma garrafa pet de 3 litros De 2 litros Dá pra trocar por várias garrafas pet É verdade Dá pra botar refrigir É frio É muito louco Então bora começar o nosso desafio Lembrando que todas elas atingem 9 metros de distância Então é muito longe E bora lá começar E o chato também é forte né E dá pra derrubar os copos ali Bonito Mas bora começar esse desafio da precisão Ah mas deixa eu filmar Da pontaria Gente o desafio vai ser assim Cada um tem uma mesa O da Carol é aquela dali O da Sofia é do meio E a minha é essa daqui Mais pra esquerda E aí cada um tem que tentar derrubar os seus copos em 10 segundos Quem conseguir derrubar mais ganha o round Vamos fazer assim uma regra Tipo se o copo tiver caidinho assim Caiu Se a gente tiver fora do lugar mais de pezinho assim Com a boquinha pra mesa não conta nada Tem que derrubar o copo Derrubando o copo tá jeito 3, 2, 1 Parou, parou, parou Eu acho que eu ganhei Será? Tem copo no chão que tá de pé Mas o chão caiu Vamos lá contar os copos O meu sobraram 4 copos De pé na mesa O da Sofia sobrou Vamos tirar aqui 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7, 8, 9 E 10 E 10 10, 10, 10 Prontinho 10 copos O outro tava caindo E o seu sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6 Então 4, 6 e 10 Eu ganhei o primeiro round Bora pro segundo Se tem chance de desempatar aqui Não, pra Se tem chance de desempatar Então bora Segundo round E eu vou ganhar mais um aqui Mentira Eu que vou ganhar Tô bom Vamos lá 3, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Então gente A gente tá no terceiro round E eu ganhei os dois outros rounds Mas agora Vocês tem que ganhar Vocês tem que ganhar Pra representar Gente Vamos começar Vamos lá 3, 2, 1 Começando Vamos trocar de mão Gente Gente Vamos fazer a contagem Do terceiro round E eu não sei se eu ganhei não Mas vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 6 copos O meu vai 6 Sobrou 6 Sobrou 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 E o seu? 1, 2, 3, 4, 5 Segueu Parabéns Parabéns Um copinho Parabéns Ficou 2 a 1 a 0 Então gente Foi isso Espero que vocês Tenham gostado desse desafio Se vocês gostaram Cliquei muito No gostei Pra ter mais desafios Como os nossos X-Shots Me traga um like aí Compartilhe esse vídeo Pra todos os seus amigos É isso aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau